O meu lugar é caminho de Ogum e Ansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, mas não vira já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, lalaiá Madureira, lalaiá Madureira, lalaiá Madureira